Me broquia aí vida Me broquia do teu lado aí Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Já tentei de dessas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é sincero se eu estás Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Sardade de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso! Diogo Aquino! O repertório mais gostoso do Brasil! Vamos para mim! Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei de dessas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é sincero se eu estás Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia vida Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Pra sentir o sapato Sucesso, Thiago Aquino Vambora, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquino Ele é a mulher da minha vida, velho Eu de pé, velho